Veja esse vídeo que Vivian Eisen fez em Israel em comemoração ao 7 de setembro, a independência do Brasil. O Brasil está completando 200 anos de independência e os israelenses também querem participar da festa. Nós estamos aqui no porto de Tel Aviv e vamos perguntar para os israelenses o que eles desejam ao nosso maravilhoso país. Parabéns, Brasil. Eu sou um do val distraction Muito bem linda uniform 200 anos de dependência. Shalom e até mais!